No local do acidente, familiares estavam inconsoláveis. Uma lona foi colocada sobre o veículo para amenizar a cena chocante. Duas pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida. O acidente aconteceu no início da noite de ontem, no quilômetro 300 da BR-262, à altura do bairro Canaã, em Viana. O carro de passeio bateu na traseira de uma carreta e ficou totalmente destruído, o que acabou dificultando o resgate do motoboy Júlio César Melo, de 21 anos, que estava no carona dianteiro. O jovem foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital São Lucas, em Vitória, em estado grave. Pelo carro estar debaixo da viatura do caminhão, então o acesso à vítima foi um pouco dificultoso, né? Então tivemos que estabilizar o veículo todo. A expansão do teto não deu para fazer porque ele estava totalmente debaixo do caminhão. O motorista do veículo, Jonathan Correa Schultz, e Jean Almeida Martins, que estava no banco traseiro, morreram na hora. Segundo testemunhas, os jovens voltavam de uma das praias de Guarapari, onde passaram todo o dia. No coração destas duas jovens, que foram convidadas para o passeio, mas desistiram de última hora, os sentimentos de tristeza pela morte dos amigos e alívio por não estarem dentro do carro se misturaram. Triste, né? Porque a gente perdeu os amigos e alegre, assim, ao mesmo tempo. Não tem uma sensação muito estranha. A gente fica muito chocado com o acontecimento, entendeu? E mais triste ainda por você saber que, sei lá, que poderia ter acontecido contigo também, entendeu? O acidente aconteceu por volta das seis e meia da tarde. Segundo o que o motorista da carreta disse à polícia, ele estava exatamente nesta faixa, só que uma velocidade bem reduzida. Ele aguardava a oportunidade de voltar para a pista principal, quando o veículo bateu na traseira. Essa motorista, que preferiu não se identificar, seguia na mesma direção que os rapazes. A mulher conta que o carro passou por ela em alta velocidade e que um dos jovens ainda fazia barulho de sirene, como se estivesse pedindo que a pista fosse liberada para que pudessem passar. O carro também passou por o Everton, que foi um dos primeiros a se deparar com o acidente na pista. Só vindo que eu ouvi o barulho do pneu e a fumaça subindo. E poucos segundos depois eu ouvi só o estouro, o estouro do barulho do acidente, só estouro, tipo uma explosão. Aí eu parei logo em seguida, minha moto, corri para o dever e o carona estava respirando ainda, os três estavam respirando ainda. No hospital para onde o sobrevivente foi levado, familiares aguardavam ansiosos por uma notícia. O primo dele também estava na praia e escapou do acidente porque seguia de moto logo atrás dos amigos. Em questão de segundos, ele os perdeu de vista e quando os encontrou, já era tarde demais. Em momentos antes do acidente, eu perdi eles de vista. Quando eu avistei eles de novo, eles já estavam embaixo da carreta. No local do acidente, muitas pessoas comentaram sobre os rapazes terem bebido na praia, mas o amigo nega ter visto o motorista ingerir bebida alcoólica. Não vi eles todos bebendo, não. Inclusive, com a comprovação de que eles estavam bebendo ou não, não sei. A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASILE